Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 É só temporário Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Eu vi! É! Vamos ver! Tô vendo os destroços, mas nada do Scorpio, nem do Mitch Parece que já era! Caceta! Vê, conecta com o drone, vamos vasculhar a área, nós temos que ver qual é a situação Simbora, tu tem contato visual? Uhum Vê, se pegar os Aldecaldo, se estão com o Mitchell e o Scorpio, não consigo, não dá Eu sei, eu sei Conector, tô no controle Drones de combate, sistema de defesa ativo Protegeram a área Protegeram a área, estão esperando reforços Tá que pariu Vê, tá começando a feder Ah não, não, não Eu sinto muito São do seu clã? Aldecaldo Sim Estão morto Mitch, ele tá vivo, estão com eles Ah não, não, não Eu sinto muito, são do seu clã? Aldecaldo Sim Tão morto Tudinho Esse Scorpio, filho das puta Vê, se eles... Relaxa, a gente não sabe Eis preparar o lançador, vão virar poeira se a gente chegar perto demais Não dá pra se livrar? Pode ser, mas primeiro temos que chegar lá Se não fosse aqueles carai de falha, teria avisado eles Tudo minha culpa Por que carai, eles estavam seguindo um V.A. Uma santa A gente viu o Mitch, devem bem estar com o Scorpion também Relaxa que a gente encontra e ajuda eles Isso, se ainda tiverem vivo Eles estão vivos, vai dar tudo certo Se chegar perto do lançador ele fode com nós Tá, o plano é o seguinte, você fica no carro e eu... Tá, pera lá Eu vou cocer, eles são gente minha Banan, não queria te contar, mas tu tá machucada Espera no carro, vou tentar desativar o lançador Eu... Tá bom, mas tô com o riff do Mitch Vou tentar te dar cobertura Boa ideia, simbora Tchau 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 Atividade teomista O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Estrada tá limpa Estão chegando, cambada Agora, se afasta Pra trás, largando as armas Senão eu atiro Vou repetir, largando as armas Calma aí, calma aí, ainda dá pra todo mundo sair vivo dessa A gente chamou o reforço Minha caceta Você tá bem? Foi só uns arranhão Que os mocorongos do caralho Você foi atingida? Fica firme, mulher, vou te costurar Bora Nós não conseguimos sair, padrão Eles se juntaram muito rápido Atirando foguete e os caralho Perdi todo mundo Todo mundo? O Scorpion, ele tá aqui? Mitch? Mitch? Ele... ele tá bem, né? Panã foi mal Não cheguei a tempo Não Não Tem certeza? Não, ele... O Scorpion Sinto muito por a gente não ter chegado antes Eles eram gente boa Gente do caralho Não tinham que morrer aqui, não Eu devia ter parado, Lily Eu tentei Mas ele também não ia ouvir você, não Teimoso feito mula Teimoso feito aguaprenha Pô, já que você tá aqui Está atrás do VA A pergunta é Cade que? Preciso do homem que tava nesse VA Sabem de alguma coisa? Viram alguma coisa? Levar ele junto Nos nosso carro Pra onde? O Oeste Unidade pequena A turma do seu passageiro Devem tá tentando chamar a base Então foi vocês que acertou eles com aquele penso? Aham A gente tentou avisar, mas não tinha conexão Vocês levou seus carros Dá pra nós seguir as marcas do pneu Banan, escuta Sei que não é a melhor hora Mas preciso do Hellman Você prometeu ajudar Vai mesmo? Eu cumpro minha palavra Mitch Eu vou encontrar aqueles filhos da puta Eu juro Vá Vou chamar minha renca Limpa isso aqui Vamos deixar minha caranga aqui Por precaução Com cuidado com a arma que ela emperra A gente vai de moto Uu neném A Kang Tao perdeu o contato com a V Mas já devem estar procurando Vamos no core Mas pra não Que que é? Você vai voltar lá pra pegar ela, né? Prometo Vamos arredar Antes que mandem um resgate O Scorpion e o resto Olha, eu sei como se sente Sério mesmo Vou te ajudar a acertar as contas com a Kang Tao Vou destruir eles, vê Não sobra um Eu vou comer o cu deles Com farofa Você quer saber? V ou C é gente fina Me ajudou com o Nash Me ajudou com o Mitch Na minha cachola Tô lhe devendo uma Eu vou encontrar esse seu Hellman Ah, então é isso Tu só tá pagando tuas dívidas Não Um nômade sempre ajuda o outro Ah, então agora a gente é família? Aí eu gostei Vambora Tomara que não tenham ido longe É o que vamos ver As marcas de pneus Eu começo aqui Vamos seguir elas Tchau 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 Tchau